Coração ardeira, buceado em seu peito, você vive mais um lento É todo dia mesmo, hoje você se cansou de tantos orçamentos Mas eu sei claro que chegou a hora, e Deus vai tirar, você neste vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, eu venho na canta Foi fugido, foi rendido, separado pra vencer Deus vai no pé, Deus vai no pé, Deus vai no pé, Deus vai no pé É todo dia mesmo, hoje você vai no pé, Deus vai no pé, Deus vai no pé, Deus vai no pé, Deus vai no pé É todo dia mesmo, hoje você vai no pé, Deus 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 vai no pé É todo dia mesmo, hoje você vai no pé, Deus 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 vai E a mesma coisa você se cansou Que tanto só se perdoou 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 E a mesma coisa você se perdoou Pela vida, anjos poderosos Para te voltar Foi fundido, foi reino, separado E pra ver Eu queria entrar com ele O meu pai está bem Garantiu a vitória para você É branca, escorre E tentando diribido o poder É branca, escorre Esse Deus não há de volta Não há de volta Não há de volta Não há de volta Lá no mês de Deus Lá no mês de Deus O meu Deus fará 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 Mas não é minha vida Mas tudo bem O meu Deus fará Mas eu entendi o que eu sou Eu morri Que eu sábado Acordai Agora eu vou ter Ele é seu peito Ele envia o poder Ele é uma grandeza O meu Deus fará E eu morri O meu Deus fará O meu Deus fará E eu morri Eu morri Mas não é minha vida Mas tudo bem Mas não é minha vida Mas não é minha vida Mas é Deus campeão Mas é de um campeão Mas é de um campeão